Evangelho do dia. 6 de janeiro de 2019. Evangelho, São Mateus, 2-1-12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 2-1-12. Tendo nascido Jesus, na cidade de Belém, na Judeia no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e víamos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor, entre as principais cidades, de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes, chamou em segredo os magos, e procurou saber deles, cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ideia e procurai obter informações, exatas sobre o menino. E quando o encontrar diz, Avisai-me, para que também eu vá, adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e o adorarão. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornarão para a sua terra, seguindo o outro caminho. Palavra da Salvação Tchau!